Olá, Diego, boa noite para você, para o Bombique, para quem está assistindo. O Bombique falou bem quando classificou a coisa como valetudo eleitoral. O presidente da República está propondo uma elevação de gastos, desmoralizando novamente o teto de gastos, justamente no calendário eleitoral. Ele propõe medidas que vão durar até 31 de dezembro. Haja óleo de peroba, haja hipocrisia. Ele está há três anos e meio no governo e descobriu agora que precisa elevar o benefício do auxílio brasileiro de R$ 400 para R$ 600. Enfim, com a justificativa emergencial da guerra que começou em fevereiro. A gente sabe que o Bolsonaro está fazendo isso por uma motivação eleitoral. Mas aí a oposição fica numa armadilha, porque se ela vota contra, ela vai dar para o Bolsonaro a bandeira de que a oposição ficou contra se elevar um dinheiro para ajudar os mais pobres num momento de grave crise econômica, com a inflação rodando acima de 10% para os mais pobres, desemprego alto ainda, apesar de ter havido uma queda. Portanto, a oposição fica no pior lugar do mundo, porque ela sabe. Se votar contra, vai dizer, vai dar um discurso do Bolsonaro de que, para ser carimbada na eleição, de que impediu, ou de que queria impedir a elevação de um benefício para os mais pobres. E, se votar a favor, está turbinando uma medida que vai tentar ser capitalizada pelo Bolsonaro. Do ponto de vista social, eu acho mais do que justo elevar de R$ 400 para R$ 600. É dinheiro para os mais pobres, esse dinheiro volta logo para a economia. A gente vê discussões sobre subsídios e sobre desonerações fiscais para o grosso do empresariado, que custam muito mais do que custa essa elevação. Agora, ela tem uma lógica eleitoral plena e uma lógica fiscal que não é sustentável, porque é sustentável manter esse valor depois, a partir de 1º dia de 2023, ou é uma bomba fiscal para o próximo presidente. Claro que é o desespero eleitoral do Bolsonaro, o Paulo Guedes está desmoralizado, história de teto de gasto, de... ... Isso aí é para tentar ganhar a eleição. Eu acho que vai ter um efeito pequeno, porque o grosso do eleitorado também entende esses movimentos e sabe que o Bolsonaro não é ninguém que está preocupado com os mais pobres. Está fazendo uma medida tática ali, e também para um público caro aí, na questão dos caminhoneiros e tal. Mas eu não acho que vai ter um efeito gigantesco para mudar a eleição. Mas o Bobic lembrou bem, vários senadores são candidatos. O Serra não é candidato ao Senado, ele tem uma posição tradicional de rigor fiscal, ele defende esse tipo de coisa e tal. Agora, para alguns senadores, é a morte no debate político. Acho que a pendência é de aprovação e está se jogando uma bomba fiscal para o próximo governo, apesar de eu achar sempre louvável dinheiro para os mais pobres, porque na briga pelo orçamento, os mais pobres sempre acabam levando desvantagem em relação aos mais ricos, sobretudo em relação aos empresários, que têm grande poder de pressão neste governo, sobretudo.